E agora vamos falar do mundo da bola, o esporte é com ele, o resumo do que vem por aí, Celso Kinder, com você. Muito bem, Samuel Cintra, agora sim, boa noite a você e também a todo mundo que nos acompanha, às 7 horas e 21 minutos aqui pelo JR23, e a gente tem notícias aí da francana, veterana que nesse final de semana vai ter um jogo amistoso amanhã, às 10 da manhã, no estádio José Lancha Filho Lanchão, contra a equipe sub-20 do Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, a torcida pode comparecer e verificar aí todo o treinamento que a francana vem realizando nesse ano de 2023, preparatório para a Bezinha. Lembrando que como o Botafogo vem disputando o torneio do interior com seu time principal, é com o sub-20 que a equipe da veterana vai fazer esse jogo amistoso amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no estádio José Lancha Filho. Uma oportunidade única para o técnico Vantuiu analisar mais uma vez a sua equipe, depois do último final de semana ter feito um grande amistoso fora da cidade, com a equipe dos argentinos de São Joaquim da Barra, né? Os argentinos da Barra, onde a francana venceu por 2 a 0. E agora o jogo treino é com a equipe do Botafogo Sub-20. E quem vai falar com a gente aqui no JR23? É o preparador de goleiros Marcelo Matos, da veterana, que vai abordar como tem sido o treinamento dos jogadores, dos atletas, os goleiros da francana nessas semanas que estão aí sendo preparatórias para a Bezinha, a grande fase que a francana vai disputar esse ano. Hoje nós fizemos trabalho aqui com os goleiros da francana, fizemos trabalho de circuito, é um circuito funcional para goleiro, com bola, nós colocamos aí bastante intensidade alta, uma duração curta, nos finais nós colocamos bastante intensidade, bastante intensidade mesmo. E eles responderam bem aos treinos, como tem respondido, a gente já vem trabalhando aí a semana força e hoje eu coloquei um pouco mais de velocidade. E teve um pouco de resistência no começo, né? A gente trabalhou também a parte aeróbica, que é pouco utilizada pelo goleiro, mas a gente é bom, tem um bom condicionamento. E a resposta deles foram boas, né? A resposta já tomou na terceira semana, onde a gente consegue já exigir um pouco mais deles, e eles nos dão uma boa resposta. Então hoje eu saio daqui muito satisfeito com o trabalho que foi realizado para essa manhã, aqui no São José. Maravilha, esse é o preparador de goleiros então da veterana. Grande férias, Marcelo Matos, falando sobre todo o trabalho que tem sido desenvolvido com os atletas do gol, os goleiros aí da nossa veterana. Então está feito o convite, amanhã a veterana joga a partir das 10 horas da manhã. Vou colocar aqui na tela do JR23 para você acompanhar com o amigo. Está aí, ó. Jogo é nesse sábado, 10 da manhã no lanchão. Jogo amistoso com o Sub-20 do Botafogo de Ribeirão Preto. E a entrada é um quilo de alimento não perecível para ser doado às entidades assistenciais da cidade de Franca. Então compareça, prestigie esse grande jogo. Vai lá dar sua força para todo o elenco da veterana. E claro, você pode fazer uma grande ação, contribuindo aí com um quilo de alimento não perecível em prol das entidades assistenciais aqui do município de Franca. Uma oportunidade realmente única, domingo, sabadão, né? De poder fazer um programa diferente com a família, de poder rever os amigos e também, claro, de conferir como é que está sendo o trabalho desenvolvido por toda a comissão técnica do nosso querido técnico Vantuiu junto à veterana nesse início de pré-temporada para o Paulista da Série B. Vai ser muito bacana e, claro, a gente vai ficar na expectativa de que todo mundo possa lá curtir esse grande jogo amanhã. Amanhã.